Olá, bom dia para você. Está começando mais um Poder e Negócios aqui na TV Guararapes e o nosso convidado de hoje, deputado federal Raul Henrique, pelo MDB, presidente também da sigla aqui em Pernambuco, uma das lideranças do MDB nacional, para a gente bater esse papo hoje sobre política, eleições 2022 e muito mais da situação do cenário aqui em Pernambuco. Deputado, muito bom dia e muito obrigado por aceitar o convite aqui do Poder e Negócios. Eu que agradeço, agradecer. É a primeira vez que estou aqui com vocês. Para mim é um prazer, uma honra e falar dos temas que interessam ao país e a Pernambuco. A gente sabe que as eleições ainda faltam um pouco para chegar, mas 2022 já está aí, então Brasília já se movimentando. Muitos nomes, né, deputado, já aparecem como pré-candidatos, inclusive o próprio MDB lançou a Simone Tebet. Já era um planejamento do MDB ter um nome presidenciável para 2022? É, o MDB na realidade vem reconstruindo sua trajetória no Brasil. O MDB ficou um partido, pagou um preço muito alto por isso, inclusive. Muito marcado pelo clientelismo, pelo fisiologismo, apoiando sempre governos sem interessar qual era a posição programática e política desses governos. E depois da última convenção nacional, nós definimos que o partido continuaria apoiando os valores democráticos, defendendo os valores democráticos. Era um momento de tensão em relação a isso, inclusive, porque o presidente da República tensionou muito as instituições. E apoiaríamos o que fosse importante para o Brasil com uma postura independente em relação ao governo. Tanto que o MDB, pouca gente sabe disso, foi convidado para indicar o ministro da Educação e agradeceu e declinou dessa oferta. Então nós estamos votando a favor da pauta econômica liberal do governo, mas sempre mantendo uma postura de independência em relação ao presidente da República. Por exemplo, nós não apoiamos essas atitudes dele de confrontação, de tentativa de desmoralização do processo democrático no Brasil. E o surgimento da candidatura foi um fato natural dentro do partido. A senadora Simone Teber é uma pessoa que tem uma grande estatura política, uma pessoa correta, uma bela história de vida na política, inclusive. É muito atuante na CPI também. Atuante, preparada, tem conhecimento das questões nacionais, uma postura muito correta no Senado. Primeira mulher candidata à presidência do Senado. Nós achamos que ela tinha o perfil, a estatura, a dimensão para representar a história do MDB na eleição de 22. É claro, a pesquisa hoje indica uma polarização muito grande entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, mas está muito longe ainda da eleição. Grande parte da população ainda se diz não interessada no processo eleitoral. É possível que ela, com a postura dela, com a retórica dela, com a capacidade de falar que ela tem, de se expressar, a gente consiga ter um fato novo na eleição no próximo ano. Ela possa construir esse caminho, né? Possa construir esse caminho. Em relação aqui a Pernambuco, como é que o MDB vai se comportar em relação a Pernambuco, mas também visando as alianças em relação à Brasília? O MDB de Pernambuco tem uma aliança com a Frente Popular desde 2011. Nós tivemos um confronto aqui entre Jarbas e Eduardo na eleição de 2010. Em 2011 eles se reencontraram e nós apoiamos o Geraldo Julio em 2012. Então faz 10 anos que a gente está dentro desse conjunto político da Frente Popular. É até possível que o partido começasse um ciclo novo, quando você tinha um processo se encerrando, um ciclo se encerrando, do governo do governador Paulo Câmara. Mas nós não vimos nenhum fato político que justificasse isso. Uma mudança de rumo na direção do partido. Então a tendência natural é que a gente permaneça nesse conjunto da Frente Popular. Vamos ver como é que será a definição da chapa majoritária. Eu acho que já é tempo do governador, que é a pessoa que tem a prerrogativa e o dever de coordenar esse processo. Que no começo do ano a gente comece a discutir quem são os nomes que vão compor essa chapa majoritária. E o MDB tem interesse em compor essa chapa? O PSB já tem os nomes fechados e o MDB só vai apoiar nessa candidatura? Eu acho que é natural que o candidato a governador seja do PSB, que é o partido hegemônico da Aliança, é o mais forte. Tem o governador do Estado, tem o prefeito do Recife, tem o maior número de prefeitos, tem o maior número de parlamentares. Então é natural na política que ele indique o candidato a governador de Pernambuco. A candidatura ao Senado tem vários candidatos se colocando. O deputado André de Paula, o deputado Silvio Costa, o deputado Eduardo da Fonte, o deputado Vonne Queiroz agora. E nós estamos mais focados em formar a nossa chapa de deputados federais. Lembrando que é uma vaga só para o Senado, então isso já transforma essa vaga em muito procurada pelos partidos. É, e nós já temos um senador que foi eleito em 2018, cujo mandato vai até 2026, que é o senador Jarbas Vasconcelos. Então eu acho que o nosso foco nesse momento, o nosso objetivo é formar uma chapa competitiva de deputados federais e de deputados estaduais, para que o partido possa dar sequência à história que tem em Pernambuco. Em relação ao MDB, em relação às prefeituras, falando em 2020, acho que o MDB elegeu 23 prefeitos aqui. 23 prefeitos. O PSB foi o maior, com 53, mas vocês conquistaram também prefeituras importantes, né, aqui na região metropolitana, no interior do Estado. E fazer essa base na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal também já vislumbra, numa próxima eleição, manter esse número grande de prefeitos aqui em Pernambuco? Claro, o MDB, inclusive, de Pernambuco, cresceu muito na eleição de 16 e na eleição de 20, no interior do Estado. Foi a secção estadual do MDB que mais cresceu no Brasil, foi a nossa, aqui de Pernambuco. Agora, nós tivemos um problema em 18 e por isso não pudemos ampliar a nossa bancada na Assembleia e na Câmara Federal, porque nós tivemos um confronto político com o senador Fernando Bezerra Coelho, que terminou indo para o campo jurídico. Ninguém quis disputar no MDB sob júdice, porque nós estávamos com a direção estadual garantida por um liminar do ministro Lewandowski. Isso afastou alguns nomes, né? Afastou, claro. A gente tinha um conjunto de candidatos dentro do partido, tanto a federal como a estadual. Nós tínhamos quatro deputados federais interessados em disputar pelo MDB aquela eleição. E como a eleição ficou, como a direção estadual, o comando da legenda em Pernambuco ficou sob júdice, ninguém achou que valia a pena correr esse risco. Quem correu esse risco fomos eu, Jarbas e Tonigel. É pela história que nós temos ligado ao partido. Tonigel num gesto de lealdade conosco. Mas Jarbas é fundador do partido em 66. E eu entrei em 85, já estou há 35 anos no partido. Então, essa base manteve 2018, mas que refletiu bem em 2020, né? O número de prefeitos refletiu essa força que o MDB ainda tem na política. Claro, fizemos prefeitos em todas as micro-regiões do Estado. Cidades importantes como Marco Verde. São Beto de Runa, Paulista, Vitória de Santo Antão, Toritama, uma cidade importantíssima daquele polo de confecções. Lagoa Grande, lá no sertão de São Francisco. O Vilmar, né? Uma cidade muito pujante também, aquele polo vitivinícola ali no sertão. Então, o partido está bem estruturado no Estado inteiro. Disputamos eleições em todas as regiões, como eu disse. E somos o segundo maior partido do Estado hoje em número de prefeitos. Em relação à LEP, o PMDB vai querer essa renovação e mais nomes na casa? Vamos sim. Nós temos conversado com muitas pessoas. Claro que eu não posso revelar os nomes aqui, porque são conversas reservadas. Cada candidato vai avaliar qual é o melhor caminho a tomar no tempo certo. Esse ano, o nosso prazo para a mudança de partida é até o final de março, até o dia 2 de abril. E acho que muita coisa acontece agora, em janeiro, fevereiro e março, é quando essas conversas vão afunilar e as chapas serão formadas. Um desses principais nomes do MDB para 2022 seria Jarbas Filho? É, ele... Ele até saiu da prefeitura, né? Houve esse rumor de, ah, houve uma aresta ali com o PSB, mas isso não houve. Não, não houve. Aquilo foi um lapso, porque na hora de publicar a portaria, no lugar de colocarem a pedido, não colocaram essa expressão. E eu já fui perguntado pela imprensa mais de uma vez sobre isso. Não houve mal-estar nenhum. É uma coisa muito tranquila, muito bem resolvida. Ele tinha que se afastar, porque ele está andando muito pelo interior, procurando estruturar a candidatura dele. Então, a coisa mais natural seria ele se afastar da prefeitura. Acho que é um nome forte nessa chapa de deputados estaduais para 2022. O senhor falou em 2018, em relação ao que o partido vivenciava com o senador Fernando Bezerra Coelho. E agora o Miguel Coelho, ele tentou ser o nome do MDB para uma candidatura, como o senhor falou, de majoritária. O MDB entendeu que não era o momento do partido ter esse nome, de romper com algumas alianças. Como é que o senhor vê a valer essa saída do Miguel Coelho? Eu acho que é uma coisa muito tranquila. Nós tivemos aquele confronto em 2018, que saiu do plano político, foi para o plano jurídico. Depois disso, o senador Fernando Bezerra Coelho nos procurou, a Jarbas e a mim. Tivemos uma conversa no gabinete de Jarbas. Viramos a página. E ele nos perguntou se era possível convidar o Miguel para vir para o MDB. E nós abrimos as portas do partido para ele. Mas quando ele chegou, eles sabiam que nós tínhamos duas contradições políticas. Uma em Pernambuco, porque nós fazíamos parte da Frente Popular, inclusive as pessoas que disputaram a eleição municipal, disputaram dentro desse contexto político. E no plano nacional, nós tínhamos uma clara contradição com o presidente Bolsonaro. Eu, inclusive, tenho votado nas matérias econômicas do presidente Bolsonaro, a favor do Brasil. Mas nós não poderíamos nunca fazer parte de um projeto político, é de um presidente que confronta habitualmente o sistema democrático, as instituições democráticas, que são o maior patrimônio da sociedade brasileira. Ele tensionou isso durante o tempo inteiro do mandato dele. E com a nossa história que nós temos aqui, sempre em defesa das causas democráticas. Jarbas, inclusive, foi uma pessoa que fez a resistência à ditadura militar. Não seria possível jamais a gente estar dentro de um mesmo projeto político. Isso foi dito a Miguel, isso foi dito a Fernando, com toda a lealdade, com toda a clareza. Eles compreenderam, tanto que no momento em que ele saiu do partido para ir para um novo partido tentar viabilizar o seu projeto, não houve nenhum tipo de agressão, não houve nenhum tipo de desaforo. Tudo isso foi feito com muita elegância, com muita correção. E eu digo agora, como disse na hora que ele saiu do partido, que eu desejo muito boa sorte ao projeto dele. Até porque, para quem está em casa entendeu, o Fernando Bezerra Coelho é uma das lideranças no Senado e apoia o presidente Jair Bolsonaro. E isso acaba também afastando outros partidos dessa aliança que o Miguel também pretende fazer aqui em Pernambuco. Ele é o líder do governo Bolsonaro no Senado, escolhido pelo presidente Bolsonaro. Então, é evidente que uma ligação dessa cria, por consequência, um vínculo entre o projeto político dele e o projeto político do presidente. É evidente isso. E a gente não poderia fazer parte de um projeto como esse. E como é que o senhor vê essa polarização em relação ao governo do Estado? A gente tem Raquel Lira também disputando aí numa precandatura. O próprio Anderson Ferreira, o PSB, ainda não deve ter o nome, mas não anunciou o nome, né, quem vai encabeçar essa chapa. Como é que o senhor vê essa movimentação em relação ao Palácio do Campo das Princesas? Até o senhor, que já foi vice-governador, sabe como é que funciona ali essa corrida, né, até o Palácio do Campo das Princesas? Eu acho que no campo da Frente Popular, o governador deve escolher um nome. Eu acho que deve escolher um nome agora, em janeiro. Não pode demorar muito, porque... Precisa ser trabalhado, né, o nome? Precisa ser trabalhado, não precisa ser conhecido pela população. Isso envolve um conjunto de conversas com os vários partidos que fazem parte da Frente Popular. Mas acho que o nome vai sair desse conjunto, vai sair do PSB. E nós vamos organizar essa chapa, que envolve um conjunto amplo de partidos. No lado da oposição, eu não posso falar pela oposição, mas eu acho que tem uma candidatura que está posta, que é a de Miguel. E tem um entendimento entre Raquel e Anderson na tentativa de compor uma chapa com a participação dos dois. Eles têm caminhado juntos, inclusive. Mas eu não sei como é que estão as conversas internamente lá, as conversas de bastidores. Isso é o que se apresenta hoje para a população. Daqui para abril, muita coisa ainda pode mudar. Muita coisa pode mudar. Inclusive porque tanto o Miguel, quanto o Anderson, quanto o Raquel terão que abrir mão dos seus mandatos de prefeitos. Todos os três são prefeitos. Tem mandatos correndo agora, né? Para disputar a eleição, tem que renunciar ao mandato até o dia 2 de abril. E aí vai ficar mais claro como é que vai ser esse jogo em 2022. E também esperar como é que os partidos vão se comportar para a eleição, para a candidatura à Presidente da República. Quais são as alianças que serão feitas lá e que isso pode reverberar aqui também no Estado, né? Também pode. E outro fato que pode acontecer também, que certamente vai acontecer, é de palanques estaduais terem mais de um candidato a Presidente da República. Nós, por exemplo, estamos no conjunto da Frente Popular e defendemos a candidatura da senadora Simone Tebet. O PT está dentro da Frente Popular também e certamente defende a candidatura do Presidente Lula. Nós não sabemos ainda qual é a posição que o PSB tem em relação a isso. Se houver uma composição nacional, uma federação entre PT e PSB, certamente o PSB também vai acompanhar a candidatura do Presidente Lula. Mas tudo isso vai acontecer nesses próximos três meses. E o senhor recentemente teve com o Presidente Lula, numa conversa representando o MDB aqui de Pernambuco. Como é que foi esse papo com o Presidente Lula já mirando 2022? Não, conversa boa. Eu nunca tinha conversado com ele. Até porque eu fiz oposição a ele quando era deputado federal e ele era Presidente da República. Eu fiquei na Câmara Federal entre 2007 e 2014 e naquele momento eu fazia parte da bancada de oposição. Ao Presidente Lula e ao Presidente Dilma depois. Mas recebi um convite para conversar com ele, do senador Humberto Costa, e fui. Não é o prazer, eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar com ninguém. Iria conversar também com o Presidente Bolsonaro se tivesse sido convidado. Para dizer a ele o que eu penso sobre o país. E o que eu disse a ele é que eu achava que ele tinha que dar uma contribuição para a pacificação do país. Que o Brasil não vai construir nada com esse nível de radicalização que nós temos hoje. Que qualquer nação que avançou no mundo precisou de consensos mínimos para fazer reformas que o Brasil tem que fazer para ir adiante. O Brasil nos últimos 40 anos, apesar de ser um país muito rico, com muitos recursos naturais, um país continental, com uma população miscigenada, um país que não tem conflitos internos. O Brasil cresceu menos do que o mundo. O Brasil continua um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é um país que tinha tudo para dar certo, mas que não deu certo ainda. Enquanto outras nações do mundo saíram do estágio de nações subdesenvolvidas, que se transformaram em nações desenvolvidas nos últimos 50 anos. Nós temos tudo para cumprir esse destino, mas não cumprimos ainda. E uma coisa fundamental é que a gente estabeleça consensos mínimos dentro do país. O Chile deu um exemplo, quando derrotou a ditadura de Pinochet, por exemplo, sobre isso. Criar consensos nacionais, fazer o que é certo fazer, fazer o que é necessário fazer para o país avançar. Foi isso que eu tentei dizer a ele. O senhor acha que essa quantidade de pré-candidatos, isso enfraquece uma certa oposição, o presidente Jair Bolsonaro? Não seria melhor essa oposição se unir em alguns nomes do que a gente ter tantos pré-candidatos nessa saída, dessa corrida presidencial? É. O centro realmente, essa terceira via está muito fragmentada. Surgiu agora a candidatura do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que já aparece com uma intenção de voto já em dois dígitos, 10%, 11%, 12%. Tem a candidatura do ex-governador Ciro Gomes também, que é uma candidatura, mas que está patinando ali na faixa dos 6%. Sérgio Moro chegou até... Chegou a ultrapassar. Todas as pesquisas que a gente vê, o Sérgio Moro já ultrapassou o Ciro. E tem outros nomes, como por exemplo, o governador João Dória, que ganhou a prévia do PSDB agora. Tem a senadora Simone Tebet, que é a nossa candidata e que foi lançada pelo partido na semana passada. Vamos ver se essa terceira via consegue encontrar um caminho de definir um rumo para esse conjunto, para que seja competitiva no segundo turno. Porque o que a gente vê hoje é Lula com aproximadamente 40%, Bolsonaro com 25% e sobram 35% para um candidato disputar essa faixa da população. E que são muitos votos, né? São muitos votos, que gostaria de fazer uma virada de página nesse momento que o Brasil vive e construir uma coisa para o futuro. É nisso que eu aposto. Até porque essa terceira via, se ela for para um segundo turno, ela tem que ir fortalecida, né? Claro, claro. Para ser competitiva. Se ela ficar fragmentada, certamente nós vamos ter uma eleição entre Bolsonaro e Lula, que será uma eleição muito polarizada no segundo turno e que vai criar dificuldades não só em relação ao nível de radicalização dentro da sociedade, como para o futuro. É muito difícil governar um país depois de uma eleição muito radicalizada com esse nível de polarização que nós temos no Brasil hoje. Tá certo. Vamos para um breve intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com o deputado federal Raul Henrique para falar um pouco mais sobre as eleições 2022. Não sai daí, a gente volta em instância. Até já! Estamos de volta com o Poder e Negócios, recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado federal Raul Henrique do MDB. No finalzinho do primeiro bloco, a gente já estava falando um pouco das eleições 2022 na corrida presidencial. Como é que o senhor enxerga essa eleição depois de dois anos de pandemia? Vai ser diferente do que foi em 2018? Eu não sei se a pandemia, propriamente, ela vai ter um papel na eleição. Vai ter um papel em relação ao comportamento que o presidente Bolsonaro teve na pandemia. Isso vai pesar bastante. Isso vai pesar. Porque o presidente, ele não só negligenciou, ele sabotou tudo o que dava certo para enfrentar a pandemia, que era o distanciamento social, a máscara e a vacina. Ele será cobrado por isso, certamente. O Brasil já são mais de 600 mil mortes, mais de 615 mil mortes. Um país que tem 2,5% da população do mundo tem mais de 12% das mortes. Então, ele será cobrado por isso. Mas, fora esse tema, eu acho que o tema maior que as pesquisas estão apontando aí é a questão da economia, sobre a qual ele também tem grande responsabilidade. Porque essa elevação do dólar no Brasil, a inflação, é muito maior do que aconteceu com outras moedas em outros países, é consequência do comportamento dele. Um comportamento que gera insegurança na economia, um comportamento que provoca a fuga de dólares, a elevação do preço do dólar e, consequentemente, a elevação da inflação. Grande parte da inflação no Brasil hoje é consequência da elevação do dólar. Claro que também há outros fatores. Há inflação no mundo inteiro hoje, mas a inflação do Brasil é maior por conta desse fator, que é a instabilidade, a insegurança na economia. Essa desconfiança do mercado externo, né? Porque ninguém investe num país onde há instabilidade política como há no Brasil hoje. Se fala aí que há 15 trilhões de dólares no mundo esperando um destino para ser investido. O Brasil é um país de oportunidades, tudo para ser construído ainda aqui. Mas, diante de uma instabilidade política dessa, o investidor fica esperando para ver o que é que vai dar, o que é que vai acontecer, para depois tomar a decisão de investir. E acho que o presidente é muito responsável por isso. Você confiou muito no Paulo Guedes, né? Você dizia ali naquela campanha de 2018, não, é o Paulo Guedes, é o cara, é o homem ali. E nesses últimos três anos a gente viu coisas positivas, não dá para se negar, mas também muita coisa que deveria ter tomado outro rumo. Ele se entregou completamente, o ministro Paulo Guedes tinha uma proposta no início, uma proposta liberal de liberalizar a economia, atrair investimentos, desregulamentar a economia, fazer as reformas. Essa era a proposta dele, uma proposta correta. Tanto que nós votamos. O presidente Bolsonaro, ele se elegeu, o povo brasileiro votou querendo virar a página do velho sistema, do PT, do MDB, do PP, queria uma coisa nova. Nós fizemos a reforma da Previdência em oito meses. Nenhum país do mundo faz isso, é muito difícil fazer uma reforma da Previdência. Ele podia seguir adiante, fazer uma reforma tributária importante no Brasil. Uma reforma política também. Uma reforma política, uma reforma do Estado brasileiro, acabar com esse negócio de reeleição que não deu certo no Brasil. Fazer um conjunto de reformas que ia criar um ambiente de confiança no país. Enfrentar a pandemia como todo mundo no mundo fez. Os países mais avançados fizeram, a Europa fez, os americanos fizeram. Fazer o básico, fazer o que a Receita mandava. Se o presidente Bolsonaro fizesse isso, ele seria imbatível hoje. Mas ele entregou-se ao Centrão. Buscou o caminho do populismo. Acabou com as âncolas fiscais do Brasil. O Brasil hoje não se tem confiança na economia do Brasil, os investidores, porque não há mais nenhuma confiança na responsabilidade fiscal do Brasil. O Brasil está com a dívida pública aí, deve terminar o ano, a relação dívida-PIB, em torno de 85%. Os emergentes são em torno de 40%. Então, o Brasil tem que fazer o dever de casa e não fez. Por isso que eu acho que o presidente Bolsonaro vai ser julgado por tudo isso na eleição do ano que vem. E o resultado a gente vê nas pesquisas, tanto de rejeição como de voto. O presidente teve ali 30 e poucos por cento, quase 40 hoje, magiando um pouco mais de 20% nessas pesquisas pré-eleitorais. Ele abriu mão do programa econômico, isso que a gente acabou de falar, de liberalizar a economia, de fazer as reformas. Ele abriu mão do discurso anticorrupção. A gente viu uma cena constrangedora há 15 dias. O filho dele do lado do deputado Valdemar da Costa Neto, dizendo que o adversário era um ex-presidiário e o deputado Valdemar também era. Quer dizer, ele se unificou com o Centrão, onde tem talvez o maior número per capita de processos políticos, dentro da classe política no Centrão. Então, ele abriu mão de um conjunto de ideias, de teses, de bandeiras que ele defendeu na campanha de 2018. E acho que ele vai pagar um preço, por isso é natural que pague. E o deputado Raul Henrique, como é que fica 2022? Candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados em Brasília? Como é que o deputado planeja 2022? Eu sou candidato à reeleição, estou fazendo um grande esforço para formar uma chapa do MDB, uma chapa competitiva de deputados federais e de deputados estaduais. O MDB tem uma bela história em Pernambuco, uma história de pessoas como Marcos Freire, Cristina Tavares, próprio Miguel Arraes, quando chegou do exílio, Egide Ferreira Lima, Maurílio Ferreira Lima, Fernando Lira, Roberto Freire, Jarbas Vasconcelos, que é o maior líder político de Pernambuco da história. A história foi quem mais ganhou eleições majoritárias, ganhou duas de prefeito do Recife, duas de governador, duas de senador. E eu, como presidente do partido hoje, eu tenho a obrigação de levar adiante essa história. Então, é nesse esforço que eu estou concentrado. O seu nome foi muito ventilado em 2020, né? O pessoal esperando que o MDB saísse com uma chapa ali majoritária. E foi um entendimento do MDB que não era a hora, mas o deputado Raul Henrique ainda pensa numa candidatura majoritária mais para frente pelo MDB? Em 2020 é importante falar disso. Eu cheguei a conversar com o Mendonça e com o Daniel para ver se a gente tinha condições de construir um caminho único. E se houvesse uma convocação nesses termos, eu aceitaria. Houve uma expectativa muito grande em relação ao seu nome, né? Mas eu tenho hoje a opinião, já amadureci, já caminhei muito na política, de que uma candidatura majoritária tem que ser fruto da convergência de um conjunto de forças políticas. Eu não me disponho mais a ser candidato apenas pela vontade de ser candidato majoritário. Agora, é evidente que eu me sinto preparado para uma convocação, se ela vier no futuro, para disputar uma eleição majoritária, seja da Prefeitura do Recife, seja de governador de Pernambuco. Claro, quem não gostaria, né? Esse é o reconhecimento, é a grande remuneração que a gente tem na política. Até pela sua trajetória, né? Vice-prefeito, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, secretário, até na Fundação de Cultura. Toda essa bagagem lhe traz, né? Por isso que em 2020 se ventilou muito o nome de Raul Henrique, vamos dizer assim, para uma oposição que seria feita ao PSB, né? É, mas não foi o caso. Eu acho que política tem uma frase que é de Tancredo Neves, política é destino. E eleição majoritária não depende só da nossa vontade. Você veja que Dilma Rousseff nunca tinha disputado nada e foi presidente da República. Doutor Luiz Guimarães fez toda a resistência democrática, presidiu a Constituinte, promulgou a nova Constituição, queria ser presidente do Brasil e nunca foi. Tanto Geraldo Júlio como Paulo Câmara nunca tinham disputado eleição nem de vereador. Um foi prefeito do Recife duas vezes, o outro governador de Pernambuco duas vezes. E muita gente de Pernambuco já disputou várias eleições, quis disputar eleição de governador e não conseguiu. Então isso depende muito do destino. Eu me sinto uma pessoa que se preparou para isso. Mas vamos ver se essa oportunidade vai acontecer um dia. Então, o que esperar de 2022 em relação às eleições? Eu acho que em Pernambuco nós temos a Frente Popular, é muito competitiva. É evidente a preferência que o eleitorado nordestino tem pelo ex-presidente Lula. Acho que é uma conjunção de forças muito forte para disputar a eleição aqui em Pernambuco. Não sei como a oposição vai se comportar, se com uma, com duas ou com três chapas. Mas eu não subestimo a oposição. Acho que são candidatos que saíram bem nas suas prefeituras como gestores públicos. São pessoas que são competitivas também. Não sei como é que eles vão se compor. Também não cabe a mim fazer comentário sobre isso, porque eu estou no campo da Frente Popular. E acho que na eleição do Brasil nós teremos sim dois polos claros, que é o polo do ex-presidente Lula e o polo do presidente Bolsonaro. E eu espero que a terceira via construa um caminho competitivo. Gostaria muito que esse caminho fosse em torno da senadora Simone Tebet, porque é uma pessoa que tem dimensão política, é uma pessoa preparada, uma pessoa decente, é uma pessoa correta, uma pessoa que tem conhecimento dos problemas do Brasil. Então eu gostaria muito que essa terceira via se desse em torno dela. Mas só o tempo vai responder isso. Vamos ficando por aqui nesse bate-papo de hoje aqui no Poder e Negócios com o deputado Raul Henrique, deputado federal. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, agradeço aos telespectadores pelo privilégio de tê-los assistindo o nosso programa. Dizer que é um prazer estar aqui e que sempre que quiser a minha presença aqui é só convidar. Com certeza, em 2022 a gente vai bater outro papo aqui no Poder e Negócios, as eleições se aproximando. E muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo domingo aqui na TV Guararapes no Poder e Negócios. Um grande abraço e até lá.